Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre dois livros de Carolina Nabucco, A Sucessora e também Chama e Cinzas. Não conhecia essa autora, não conhecia nenhuma obra dela, mas tudo começou quando há um tempo atrás eu estava zapeando aí no Netflix, vou procurar um filme para ver, esse mesmo, fiquei, assisti, gostei muito, era Rebeca, Uma Mulher Inesquecível, uma versão moderna desse filme, Rebeca, Uma Mulher Inesquecível, eu gostei, achei o filme legal, o final, a premissa me prendeu e o final eu achei assim, não entendi o final, não entendi o que quiseram passar com aquele final e eu fui pesquisar, descobri que esse filme na verdade é um reboot de um filme antigo que já existia de Alfred Hitchcock, Rebeca, e eu fui procurar esse filme do Hitchcock para assistir e também achei muito bom, muito melhor até do que esse moderno aí, porque essa versão moderna, afinal de contas o Hitchcock é um mestre do terror, do suspense e tudo mais, gostei muito. Só que aí eu descobri também que esse filme do Hitchcock, ele foi baseado em um livro chamado Rebeca, de uma autora cujo nome eu não vou lembrar agora, porém, aí quando esse filme foi lançado, foi que surgiu uma treta histórica envolvendo o plágio, porque muito antes desse filme do Hitchcock, antes mesmo até de ser lançado esse livro Rebeca lá nos Estados Unidos, a Carolina Nabucco tinha lançado esse livro aqui, a sucessora, a história é idêntica, tá? Lançou este livro aqui, a sucessora, e aí ela gostou tanto da obra, ela viu tanto potencial nessa obra, que ela mesma traduziu, mandou para um produtor, para um amigo lá, nos Estados Unidos, que ela viu tanto potencial nessa obra, que mandou para que fosse publicado em inglês, né, nos Estados Unidos, para alavancar ainda mais, né, para tornar a história dela conhecida, ela mandou lá para esse publicador, né, esse amigo dela, só que o que acontece? Tem que passar, não houve acordo, não sei o que aconteceu, ficou por isso mesmo, e aí ela deixou quieto, naquela época não tinha Facebook, não tinha nada, né, então ficou por isso mesmo, pois foi quando estourou esse filme do Hitchcock, que foi sucesso de bilheterias, e as pessoas que já conheciam o livro da Carolina, começaram a falar, poxa, peraí, meu, isso aí é cópia, é plágio, e aí descobriram, né, que esse filme foi baseado num livro, e aí foram ver o livro, e aí descobriram que esse livro tinha sido publicado pouco tempo depois do livro da Carolina, e era obra idêntica, e aí, poxa, Carolina, isso é plágio, meu, corre atrás, né, processa esses caras aí, né, aí ela pensou, não deixa quieto, já tem um filme grande envolvido, já tem coisa grande envolvida, sabe, já tem, deixa, o importante é saber, que fui eu que escrevi, a obra é minha, né, o sucesso é meu, eu que escrevi, pronto, acabou, e ficou por isso mesmo, ela não quis correr atrás, mas, o que foi muito estranho, foi, sabe, naquela época não tinha, é, Facebook não tinha nada, não dava pra saber, né, o que foi que aconteceu, o que se acha que aconteceu, é que esse amigo aí, né, pro qual ela mandou a obra dela, deu essa obra, ou emprestou, ou sei lá o que, pra uma outra, é, é, escritora, o que que ele deve ter pensado, bom, eu gostei da história, mas eu vou dar pra essa altura aqui, por quê? Porque ela é mais famosa, ela é conhecida, então a história, na mão dela, no nome dela, eu acho que vai rolar melhor, entendeu, e aí deu um Ctrl C, Ctrl V, copiou o lápis, e lançou com o nome dessa outra mulher lá, eu não sei o nome dessa, dessa altura, agora eu não me lembro, mas foi isso que aconteceu, e publicou, e o livro lá fez sucesso, depois veio o Hitchcock, fez o filme, o filme fez sucesso, e a Carolina Nabucco ficou esquecida, e, enfim, né, ficou por isso mesmo, né, é triste, mas a história, gente, original é da Carolina Nabucco, e eu tenho essa versão aqui, né, da editora no instante, aqui nós temos que você juntar aqui as abas, né, é uma história brasileira, muito brasileira, né, nós vamos ter aqui o cenário formando o Rio de Janeiro, tá, ele vai contar a história de uma mulher chamada Marina, Marina, não é Rebeca, é Marina, de uma mulher chamada Marina, uma moça simples, no interior, simples, simples mesmo, bonitinha, simpática, mas muito simples, que se casa com um homem rico, um homem de negócios, chamado Roberto, e eles vão, ele é viúvo, tá, ela já sabe que ele é um viúvo, que ele é um ricaço, e que todas as mulheres lá estavam, né, querendo se aproveitar, querendo ficar com ele e tudo, mas é a Marina que desperta, que ganha o coração do Roberto, eles se casam, e ele a leva pra mansão dele no Rio de Janeiro, e lá a vida é outra, né, o Rio de Janeiro, aí nós vamos ter o contraste do Rio de Janeiro, né, dos ricos, o Rio de Janeiro pobre, nós vamos ter a Marina, a ascensão da Marina de Alguém que saiu de uma vida muito pobre, né, a se tornar uma senhora, uma dona de uma mansão da autossociedade, todos os seus desafios, e ela pensa em quase desistir, né, isso aqui no livro da Carolina Nabucco, diferente do filme, apesar que o livro, Rebeca, eu não li, não conheço, não li, nem quero ler, mas é diferente do que a gente tem nos filmes, né, nós vamos sentir a luta, a agonia, a angústia dela mesmo, e isso aqui é bem forte, né, de alguém que saiu ali da pobreza, de um lugar simples, da vida simples que ela queria, que ela gostava, e de repente ela tá ali na autossociedade, ela tem que se moldar aquilo, pra ser alguém que ela não é, na verdade, né, a esposa, uma socialite, a esposa de um homem rico, e lá todo mundo, e assim, você vê, o tratamento lá é de madame, madame, madame gostaria disso, madame gostaria de aquilo, né, e nós vamos ter uma governanta também sinistra, uma governanta muito, muito sinistra, estranha, nós vamos ter nesse livro, são as semelhanças, né, deste livro com o filme, né, vamos ter a governanta estranha, vai ter um quadro da mulher da Alice, né, que seria a ex-mulher, né, do Roberto, assim como também no filme Rebeca, nós vamos ter o quadro lá da Rebeca, né, da ex-mulher lá do cara lá, enfim, é, então, quando a Marina chega nessa mansão, ela joga, se depara com essas dificuldades, que é manter uma casa, uma mansão rica, e agora toda a responsabilidade é dela, né, até então a governanta tava lá segurando as contas, mas agora a responsabilidade era toda da Marina, e tudo, tudo eles iam perguntar pra ela, né, a governanta vinha, e a madame, o que vai ser hoje no almoço? Ah, você sugere, que não sei o que, que posso fazer? Não, é ela que tinha que falar o que ela queria pro almoço, o que que ia ser servido, uma organização de festa, uma organização de tudo? Não, mas a madame gostava que fizesse assim, a dame queria isso, a madame queria aquilo outro, e ela não podia fazer nada de diferente, mudar a casa, ela conseguiu apenas um cantinho, um escritóriozinho ali pra ela, onde a Diana podia fazer o que ela queria, né, ela decorar do jeito que ela queria, porque a casa toda estava do jeito da decoração, que a madame Alice, né, a ex, a pé que morreu, né, do jeito que a madame Alice gostaria, então a Marina ficou meio perdida ali, porque aquela casa não era dela, ao mesmo tempo que ela tinha responsabilidade, ela sentia que ali não era o lugar dela, que aquela casa era a casa da Alice, e tudo tinha que ser do jeito dela, do jeito que ela gostava, do jeito que ela queria, e do jeito que ela deixou, deixou, toda a decoração estava do jeito que ela deixou, o quarto estava do jeito que ela deixou, tudo, os pãs, ela já tinha morrido há algum tempo, mas os pãs, os guardanapos, tudo bordado com a inicial dela, né, e tal, Alice, tudo bordado ali com tudo, e aquele quarto enorme, bem no meio da sala ali da Alice, e aquilo incomodava ela muito, porque a presença daquela mulher, apesar de ela ter morrido, mas assim, é um personagem que atormenta ela, sabe, é uma presença muito forte, apesar de ela já ter morrido, e aquilo incomoda, e ela começa a ter sonhos esquisitos, e de repente, tudo ali gira em torno dessa mulher que morreu, e ela se sente totalmente deslocada, e sendo o Roberto marido dela um homem de negócios, muitas vezes ele se ausentava, muitas vezes ele fazia viagens de negócio, ia num dia, voltava no outro, às vezes demorava mais, e ela ficava ali sozinha naquela casa, longe da família, longe do Rio de Janeiro, e aquilo começou a pesar demais na cabeça dela, gente, é um terror psicológico, é um terror, esse é um livro aqui de terror, praticamente, sabe, e porque ela se sente perdida, sozinha, isolada, e ela sente que ela tem que fazer uma coisa que ela não é capaz de ser alguém que ela não é, e aí ela ainda luta contra a presença dessa mulher, né, dessa Alice que já morreu, e ela não sabe mais o que fazer. Enfim, até que um dia ela começa a ter umas atitudes estranhas, e aí a gente não sabe se é perturbação da cabeça dela, né, o que que acontece, que ela quer ser a Alice, ela verdadeiramente quer ser a Alice, então todos os instrumentos de pintura, a Alice era uma mulher, sabe, assim, que se pintava, que se maquiava, que sabe, aquela coisa toda, né, ela é, e a Marina já era uma mulher muito mais simples, bonita, sim, mas ela não era tão, sabe, aquela mulher provocativa, né, aquela mulher fatal, né, a Alice era assim, Marina já não. E quando ela vê que tá tudo ali arrumadinho, as maquiagens, coisa de pintura e tudo mais, ela se pinta como a Alice, aquela maquiagem pesada e tal, o Roberto olha pra cara dela, né, você ficou louca? O que você tá fazendo? Ah, não, porque eu quero ser um pouco mais como a Alice, sabe, eu quero chamar a atenção das pessoas e não sei o que, numa festa que teve, né, e ela foi toda bonita, achando, né, que tava arrasando, que ia ser igual a Alice, e ela disse, não, para, limpa essa cara, eu me casei, foi com você, e, meu, para com isso, para, é bobagem. E muitas vezes eles brigavam por conta dessas coisas que aconteciam, essas atitudes, né, Marina, um dia ela vai passar dos limites, vai ter uma festa de, uma festa fantasia, o que ela vai fazer? Uma roupa igual a que a Alice estava usando naquele quadro, no vestidão vermelhão, não sei o que, ela vai fazer uma roupa idêntica, vai se pintar idêntica, fazer um, né, um penteado igualzinho da Alice, e ela vai achar que, na festa, era uma festa que comandou muita gente, ela foi a maior festa que ela organizou, e tudo era ela que tinha que fazer, né, uma grande festa que ela organizou, e aí, ela faz aquela entrada triunfal, achando que tava arrasando, que ia arrasar, o que acontece? O Roberto fica louco, acaba com a festa, para, tudo, né, para, parou, vira, sabe, vira uma fera, né, com isso, o que ela tá pensando, o que ela fez, que coisa boa é dessa? E aí nós vamos ter muito, muito, muitas coisas aí, que vão rolar, muitos acontecimentos aqui envolvendo a Marina, e o tormento dela para ser alguém que ela não é, né, de fato. Até que um dia ela consegue conquistar mesmo, assim, o amor do Roberto, ela consegue convencê-lo a queimar, pôr o fim daquele retrato, né, eles queimam aquele retrato da Alice, aquilo simbologicamente para ela é muito importante, né, simbolicamente para ela é importante. vai fazer um retrato dela mesmo, um retrato da Marina, vai colocar ali, enfim, vai ter toda essa história aí. Mas a treta, então, foi essa, né, que é a história desse filme aí, Rebeca, se você tiver curiosidade, quiser assistir, é a mesma, né, tem um lado mais terror, tem um lado mais terror ainda, né, eles colocam uma pitadinha ali de sobrenatural mesmo, né, mas aqui não tem não, aqui realmente é um terror psicológico, né, uma mulher tentando se encaixar numa sociedade, é uma mulher tentando agradar o seu marido, de todas as formas. Então ele vai retratar realmente, né, o papel, né, de uma mulher simples, como ela vai retratar, né, a história de uma mulher simples, e como ela chegou a ser, né, uma socialite, a dona ali de uma grande mansão, a senhora de uma grande mansão, tá. A visão do ser também chama-se cinzas. Ah, e sim, este livro é a sucessora, né, além desse filme do Hitchcock, além de esse filme aí, Rebeca, depois, né, depois de um tempo, teve uma versão, não lembro em que ano que foi, mas foi uma novela, ela fez uma novela, a sucessora, tá, e eu não assistia, lógico que é uma novela muito antiga, né, mas dizem que foi muito boa, né, a sucessora, teve uma adaptação, uma novela desse livro aqui. Essa sim, né, vale a pena, essa sim foi uma adaptação do livro da Carolina, na boca, tá. Acho que é com a Suzana Vieira, inclusive, fazendo a Marina. E nós vamos ter a Chame Cinzas. Chame Cinzas é uma história que também rendeu uma adaptação, uma novela, que foi Bambolê, que eu também não lembro, não assisti, uma novela muito antiga, Bambolê. Eu lembro que existiu, eu tenho uma vaga lembrança, eu lembro da abertura, né, que você vê aquela música do Léo Jaime, muito legal, eu sei que tinha, né, essa novela aí. Mudaram algumas coisas também da história, mas, enfim, é baseado nesse livro aqui, Chame Cinzas, né, a história Bambolê, da novela Bambolê. E vai contar a história de Álvaro, né, Álvaro e suas filhas, porque ele só tinha filhas. Aqui também você vê, ó, aqui também você juntando as abas também, né, nós temos uma paisagem, né. E Álvaro, então, vai ser patriarca, né, e vai ter várias filhas, das quais Mika vai ser, vai ser a nossa protagonista. Eu tinha anotado alguma coisa aqui, né, mas, enfim, essa família Rabelo, é, assim, ele, esse Álvaro Rabelo, ele era um pai muito amoroso, muito amoroso mesmo, ele era bom, um homem bom, enquanto pai, as meninas adoravam ele, né, todas as filhas adoravam ele. Só que esse Álvaro tinha um defeito, ele era trumpiqueio. Ele vivia de produtos contrabandeados, ele tinha uma casa clandestina de jogos, funcionava ali, uma casa clandestina de jogos dentro da casa dele. Então, ele tinha esses defeitos aí, né, então, ele trabalhava com isso, né, com contrabandos, com coisa, sei lá, pirata, enfim, e ele era um trumpiqueiro de marca maior. Mas, mas, eram bom e bom, as filhas amavam ele, adoravam ele e tudo mais. As filhas foram crescendo, né, com as Musteranica, ela foi começando a perceber o jeito do pai, né, do que que ele vivia, o que que ele fazia para sustentá-las, né, ela admirava a luta dele para sustentá-las, né, porém, ela não aprovava o estilo de vida, as coisas que o pai dela fazia, mas, enfim, essa Mika vai se casar com um homem muito rico, né, rico mesmo, e um homem de negócios ali, e com ele, ela vai tentar viver uma vida diferente, saindo da casa do pai, que vivia de Trambique, e muitas vezes ali, ela vai dar conselhos, e por ela agora ser uma mulher poderosa, rica, né, o pai vai sempre pedir ajuda para ela, seja dinheiro, seja advogado, para que ele não vá para a cadeia, sabe, essas coisas, às vezes ele se mete em dívida, e ela, e sempre a Mika dá um jeito de ir livrar o pai, né, e a Mika, ali ela vai ficar sempre assim, ajudando o pai, ajudando o marido, defendendo as irmãs, né, enfim, só para resumir a história, né, a gente vê a história de uma mulher muito, muito forte, que em tudo, sabe, ela tem que proteger as pessoas ao seu redor, tudo ela faz em benefício do próximo, primeiro em benefício do pai, você vai ver o quanto ela ama, quantas vezes ela reprova as atitudes dele, mas está ali sempre para ajudar, o sacrifício, gente, que ela vai fazer pelo marido dela, ela é uma mulher realmente ali ativa, ela está ali para auxiliar mesmo o marido, sabe, não é só para ser uma bonequinha, uma esposa, uma dona de casa comum, não, ela vai, ela vê que tem um problema, ela vai à frente, ela resolve o problema, muitas vezes com lágrimas, com choro, ninguém sabe, só ela não sabe por trás, o que ela tem que aguentar, né, o final deste livro, o final deste livro, é a prova do amor que essa mulher tinha pelo marido, que é o sacrifício que ela faz por ele, né, no sentido de sacrifício pessoal mesmo, né, pelo bem do marido, pelo bem dos negócios do marido, que era muito importante para ele, né, então assim, a gente vê a história de uma mulher que faz a diferença na vida das pessoas, que faz a diferença, mesmo sendo uma mulher, né, ela ajuda, ajuda o marido, ajuda o pai, influencia, né, tanto o marido quanto o pai, e as irmãs e tudo mais, nós vamos ter ali uma tretinha aí, no meio, né, do livro entre as irmãs, uma mulher que gostava da outra, que gostava do marido, que gostava do namoradinho da outra, mas no final, o namoradinho fica com a outra irmã, mas enfim, a história, a narrativa, em alguns momentos eu achei cansativa, eu vou confessar, mas a história em si é legal, se você for parar para pensar nisso, né, o valor que ela tem, se você for parar para pensar na, no personagem da Nica, que é realmente muito forte, né, a força que ela tem, a bondade que ela tem de ajudar as pessoas, de ajudar o pai, de ajudar o marido, é uma história realmente de, de superação, muito boa, também gostei muito, Chameisídez de Carolina Nabucco, valeu conhecer essa escritora, valeu a pena conhecer essas duas obras, apesar dessa treta aí que aconteceu, né, para a gente dar mais valor ainda, né, a nossa literatura, os nossos escritores, né, enfim, espero que vocês tenham gostado, valeu muito a pena, tá, esses dois livros aqui, Carolina Nabucco, valeu, um abraço, até mais.